Vinhos espumantes são tradicionalmente associados a festa, Natal, Réveillon, mas são vinhos muito versáteis que podem ser abertos com muito menos pompa. E o Brasil atualmente tem feito espumantes de altíssima qualidade. E podem ser abertos de maneiras super diferentes. E agora que a espada está segura na mesa... Agora eu estou mais tranquila. Olá pessoal, bem-vindo ao canal Bebericando. Eu sou Karina Belinfante. E eu, Marcelo Rebouças. E nós somos sócios proprietários da Cave Nacional, um e-commerce especializado em vinhos brasileiros. Não vamos falar de champanhe, não vamos falar de pró-secos, porque estes, apesar de serem espumantes, são originários de regiões como o Champagne na França ou o Vêneto na Itália. Vamos falar do espumante 100% brasileiro e abri-lo de uma forma napoleônica. Inclusive napoleônica porque essa era a forma que Napoleão usava para abrir as suas garrafas e celebrar as suas batalhas. A produção de espumantes no Brasil teve início nos anos 1913, na produção em Garibaldi, Rio Grande do Sul, pelas mãos do italiano Manuel Peter Longo. Na década de 60, com a chegada de grandes produtores como o Chandon, o Recheire e Almadém, o espumante brasileiro foi ganhando a sua identidade. E atualmente se consolidou como um terroir onde se produz vinhos de altíssima qualidade. Vinhos espumantes podem ser feitos através de dois métodos, o Charmá e o tradicional. Todo vinho espumante nasce como um vinho tranquilo. E depois, através de um processo de segunda fermentação, é que são transformados açúcares em borbulhas. No método tradicional, a segunda fermentação acontece dentro da garrafa, onde você coloca o vinho base, a levedura, e aí você consegue ter a tomada de espuma. Vinhos feitos pelo método tradicional, geralmente tem muito mais complexidade de aromas e de sabores. Vinhos feitos pelo método Charmá, são vinhos onde a segunda fermentação ocorre em tanque. E esse processo permite com que se faça espumantes em muito menos tempo. Hoje, nós vamos provar o espumante da vinícola Fabian, o Fabian Rosé Brut, elaborado pelo método tradicional. Só lembrando, sabrar não é uma coisa simples. Sabre não tem fio e toda garrafa tem a chance de estourar na hora que você vai sabrar. Sempre tem que ser feito por alguém que conhece e em um ambiente controlado. O espumante de hoje, o Brut Rosé, passou 18 meses em contato com as leveduras e foi elaborado com as uvas Cabernet Sauvignon, Merlot e Pinot Noir. Um vinho de cor salmão, toque cítrico. Perlage bem bonito, com umas bolhas bem pequenininhas. Um pão tostado, um final de boca persistente. Muito gostoso. Muito gostoso. Em resumo, os espumantes nacionais são excelentes companheiros para qualquer ocasião. Então deixa aqui embaixo um comentário sobre as suas experiências com espumante nacional. Aqui embaixo tem o link para vocês adquirirem todos os espumantes da vinícola Fabian com um preço super especial. No site da Casa Nacional. E é como eu digo em todos os nossos vídeos, bora beber vinho nacional? Vamos lá. Saúde. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma